Então, ele vai contar a bênção, tá? Cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém? Tem que contar, né? As bênçãos de Deus têm que ser contadas. Antes, só quero que você abra sua Bíblia em Jó. Capítulo 14, versículo 7. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, há um ano atrás, três dias, eu mal conseguia levantar da cama. Eu fui acometido do Covid-19. Na primeira semana, eu achei que eu estava com dores no corpo. Fui até uma farmácia, comprei uma injeção e tomei. Na segunda semana, eu estava gripado. Talvez sirva para alguns irmãos. E eu tomei uma injeção para gripe. Já no final de semana, no dia do meu aniversário, 5 de julho, eu fui para o hospital. A médica olhou e falou, pneumonia. Tomo um antialérgico, volta para casa. Isso era num domingo. Na terça, eu acordei de manhã e não conseguia respirar. Procurei ar, abri a janela e não conseguia achar. Fui até a rua, imaginando que estava abafado, era dentro de casa. Não tinha ar. A minha esposa pegou o carro e me trouxe para o hospital. Não lembro o nome do médico japonês. Tirou outra radiografia e disse, é só pneumonia. Mas a minha esposa, ela é chefe da UTI, da Santa Casa do São Rafael. Ela disse, eu quero uma tomografia. E quando fizeram a tomografia, eu estava com 70% do meu pulmão atingido. Não saí dali andando. Saí uma cadeira de roda. Fiquei internado. Me colocaram dentro de um quarto, acho que é no São Lucas. E na primeira noite, o jovem que estava lá, bem forte, eu estava na janela. No outro dia de manhã, o caixão lacrado, eu olhei pela janela e ele tinha morrido, estava sendo levado. Colocaram outro rapaz comigo no quarto e ele foi levado no outro dia. Eu não conseguia respirar. Tinha o catéter. A minha barriga já estava cheia daquelas, acho que a insulina, anticoagulantes. Colocaram um terceiro, um senhorzinho de idade. E ele também foi morto. Uns três. Naquela noite, duas horas da manhã, eu disse, hoje é minha vez. Hoje eu sei que eu não passo. Eu fui no banheiro, é bem apertadinho, abri o chuveiro, coloquei minha cabeça dentro da água, sentada no vaso e disse, obrigado, Deus, por tudo que o senhor fez na minha vida. Eu acabei de me formar em direito em 2019. Nem peguei o AB ainda, mas obrigado por tudo que o senhor fez. Eu nem sabia o sexo do meu filho. Eu disse obrigado pelo meu filho que vai nascer. Hoje está aí o Juninho com oito meses. Aleluia. Obrigado. Eu disse obrigado por tudo. Obrigado. Só isso. Eu estava afastado da igreja há doze anos. Doze anos. Eu dormi, voltei para a minha cama duas e quinze da manhã no máximo. De repente eu tive uma visão. Quem acredita em visão aqui? Levanta a mão. Eu nunca tinha tido. Eu vi um avião caindo. as turbinas pegando fogo, vida em minha direção. Na altura de um poste, aquele avião deu dois socos no ar e subiu novamente. Alguém estava do meu lado, eu não vi quem era, disse, Eliseu, estou te dando mais uma oportunidade. Eu não sei. Eu não sei. diferente. Daqui a pouco alguém no pé da minha cama e disse, vamos embora? Falei, agora já fui. Vamos embora? Eu olhei, era dez horas da manhã, a médica dizendo, você está curado do Covid, meu filho. Vamos embora para casa? Glória. 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 Na primeira oportunidade, eu estava aqui. Aí fechou as igrejas, quando abriu novamente, eu vim para a casa de Deus. Você achou, Jó? É rapidão, viu, pastor? É que faz doze anos. Diz assim, verso sete, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Queridos, eu disse ontem para o pastor que Rio Claro era a única cidade que eu não gostaria de ter vindo. única cidade. Quem me conhece ou quem me viu em 2009 viu uma árvore cortada. Uma árvore que foi cortada. Talvez você está nesta noite aqui como árvore cortada. Talvez você esteja aqui neste domingo sem esperança precisando de algo da parte de Deus. Como o pastor disse nesta noite ao cheiro das águas as raízes vão reviver. Eu fui uma árvore cortada e o Senhor me deu uma oportunidade. Eu tenho certeza que eu estou fazendo brotar naquela árvore cortada uma planta nova e vai dar frutos. O dia que o pastor estava falando do piso Deus colocou no meu coração de dar alguns metros de piso. Eu fui lá e coloquei o meu nome lá, paguei os metros do piso. Depois estava faltando um pouquinho e fui lá contribuir de novo. Aí o pastor falou, vamos colocar piso na igreja. Na hora eu falei, é o que eu mais gosto de fazer. Mas eu não vou falar, né? Eu fui para casa, falei para minha esposa, ela falou, vai, ajuda a igreja. Falei, ah não, tem vergonha, os irmãos estão todos lá trabalhando, você vai chegar lá de abelhudo, não vai dar certo, não. Aí eu falei para o pastor Renan, pastor Renan, se o senhor quiser, no próximo sábado eu vou levar um pessoal aí para a gente assentar uns pisos aí. E a gente veio, a gente saiu aqui desse centro aqui, eu queria muito ter fechado toda essa parte aquele dia, mas a gente não conseguiu fechar. Eu fiquei quase cinco dias travado, eu não conseguia andar, não conseguia mais andar, de tanto que eu trabalhei para o senhor Jesus. Na quinta-feira era um feriado, alguém me ligou e disse, olha, eu trabalho com construção civil, seus irmãos não sabem, a empleiteira maná. Outro dia eu conto o sonho, e aí irmãos, não estava programado. Eu trouxe os meninos para cá, paguei o dia deles, eles trabalharam igual louco aqui. Mas na quinta-feira alguém me ligou e disse, olha, lá do Florença tem uma casa aqui para reformar, você não quer pegar? E eu fui lá, deu orçamento. O que eu paguei aqui do piso para os meninos, irmão, eu acho que já passou de cem vezes mais daquilo que eu fiz. Na mesma semana. Na mesma semana. Aí de novo o púlpito. Eu falei, olha, pastor Renan, se eu quiser, a gente vai lá. Eu falei para os meninos, vamos lá ajudar? Eu acho que até a hora do almoço a gente termina. Eu acho que era meio-dia, nós já estávamos terminando. se eles não brincassem, nós ia almoçar com tudo isso aqui colocado. E eu confesso para os irmãos que eu disse para o pastor, pastor, eu nunca tive uma semana como essa. Eu nunca, na segunda-feira, eu fui dormir tão cansado de dar orçamentos. Sobrado para construir. Eu tenho 30, nós somos em 30 funcionários. E a gente não vence aqui em Rio Claro, para a glória de Deus. Mas chegou tanto orçamento que eu disse, se eu fechar um orçamento, eu vou ter que pedir para o pastor ver se tem algum pedreiro aí, caçar pedreiro, porque a gente não vai dar conta. Isso é porque a gente faz com amor na obra de Deus. era isso o meu testemunho. Deus abençoe pela oportunidade. Graças a Deus. Queria chamar a irmã Kézia e o Wanderlei. Eles vão louvar o Senhor Jesus, o casal. E, irmãos, eles mudaram.